São duas mulheres assassinadas e nas duas questões, homens que não aceitavam o fim do relacionamento. Elas já tinham dito que não queriam mais e o homem que pensa que a mulher é uma posse, começa com essa conversa, se não for minha não vai ser de mais ninguém. Cara assim, merece cadeia antes de matar, né? É uma pergunta que todo mundo faz. Por que é que já na ameaça o cara não vai parar na cadeia? Porque tem que esperar matar para depois prender esses indivíduos. Vamos ver? Duas jovens bonitas, cheias de vida, vítimas de ex-companheiros violentos. Nesse vídeo gravado por uma testemunha, as primeiras imagens da cena do crime em Diadema, região metropolitana de São Paulo. O cara acabou de se matar aqui, na frente de... matou a mulher e depois se matou. Snay Araújo tinha saído para levar a filha na escola. Quando retornava, foi abordada pelo ex-companheiro. O assassino que se matou em seguida não aceitava o fim da relação. O motivo é o mesmo de outra morte em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Valéria dos Santos da Silva, Delfino, de 27 anos, havia pedido a separação depois de vários momentos de agressividade do marido. Edson dos Santos Silva, de 40 anos, matou a esposa no apartamento onde o casal morava. Logo depois do crime, ele ainda tentou matar o próprio pai, mas foi impedido pelo irmão. Ele está preso. Nos dois casos, as vítimas morreram pelo simples fato de não aceitarem viver em uma relação abusiva. E elas entram para uma triste estatística. Só no ano passado, a cada seis horas, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro aqui no Brasil. E esse número deve piorar este ano. No primeiro trimestre, o número de mulheres mortas pelo mesmo tipo de crime já é quase metade do ano inteiro passado. No primeiro trimestre, o número de mulheres mortas pelo mesmo tipo de crime já é quase metade do ano inteiro. E aí